Olá, bom dia. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Mangabeira Unger. O encontro, marcado para as duas e meia da tarde aqui no Palácio do Planalto, é o único compromisso previsto na agenda de hoje da presidenta Dilma. E nesta quinta, o Brasil recebe um navio de pesquisas hidro-oceanográficas, que vai ser usado no monitoramento e em pesquisas em áreas oceânicas na região do Atlântico Sul, para possível exploração de recursos naturais nessa área. O navio é um dos cinco principais desse tipo no mundo e o ministro da Defesa, Jax Wagner, participa da cerimônia de entrega, que acontece hoje a partir das 10 horas da manhã, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. João Pedro Neto, direto do Planalto.